Música 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 Então pessoal, daqui foi o FoxyVeader22 Lá vocês mais um vídeo Neste vídeo aqui nós vamos brincar no criativo pessoal Mas primeiro nós vamos mudar aqui Hummm Vamos mudar aqui alguma coisa Porque eu não sei o que é Eu não sei o que é que eu mudo pessoal Ah puto, vou sim puto A picareta da estátua Tipo assim O que nós vamos fazer é brincar no criativo Acabou de dizer A atualização do patch 8.30 Acho que é 8.30 Ou patch 8.3 E vem jetpack para o criativo Hummm, eu queria que eu ia assumir se eu estou ligado Mas ainda não veio Mas também se ia ser um bocado podre, mas tanto faz Nós vamos para o criativo, já tenho uma ilha pronta Para qualquer tipo de experiência Nós vamos ficar a fazer experiências Não é o criativo? Hummm Acho que tive uma ideia Bora lá fazer uma piada Bora, bora, bora fazer uma piada Bora, bora, bora Deixa-me modificar aqui as coisas Pessoal, ok, tudo bem Hummm Disseram tipo assim Tens uma ilha pronta Mas não existo nas configurações É claro De jatar De jatar A primeira experiência que eu quero fazer é Lâmina a jato Vocês simplesmente pegam Peguem uma lâmina Depois continuem Vem para aqui E pega no jetpack E depois vocês organizam Depois Vocês tipo Carregam Tipo para fazer este ataque E depois carregam no X para voar Vocês chegam a voar Boa da tempo Até Até o jetpack acabar E como o jetpack acabar É isto que acontece Esta é a experiência que eu chamo de A lâmina infinita A jato Ou simplesmente vocês não carreguem para saltar Só vocês a Quer dizer Vocês tem que agarrar neste botão E depois tem que ficar a carregar outra vez no botão da lâmina infinita Se quiserem Ou simplesmente carreguem no X Eu estou falando da PS4, ok No PC e no Xbox eu não sei por isso Nem no mobile Nem na Nintendo Switch Se você jetpack acabar Simplesmente arranjem outro Não dá para fazer ainda mais experiências Dá para colocar boas de coisas aqui Mas vão ser técnicas Vocês podem simplesmente colocar isto aqui Não vai fazer diferença nenhuma Vocês podem colocar o C4 Não dá para mudar Vocês estão a ver aqui Não dá para mudar Não dá para construir Não pode fazer-se nada Se eu começasse o jogo Dá para fazer o ataque Dá para fazer mais Dá para fazer mais Pode-se fazer outra coisa Tipo Ficaste tipo assim a voar Era muito OP Ok Vou começar a minha piada Estou Que é que é que é Ah Sou eu Eu gostava de De chamar o O senhor lá dos insetos Sei lá O que é que é Ahm Sim sou eu Podia vir aqui Tratar de um inseto Ah sim Mas qual é que é o inseto Ahm O inseto O inseto É tipo O meu marido Ah não Isto já não podemos Então porquê Olha porque Não podemos fazer isso Ah mas porquê que não se pode Não se pode fazer isso Olha porque o seu marido Não é um inseto Não vai deixar-se quebrar É sim Um inseto muito chato Humm ok Ahm Ahm Quero que eu chame o que A polícia ou os bombeiros Hummm 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 Não sei Acho que era melhor As polícias Para prender este inseto Ok Eu chamo a polícia Shhh Eu 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 não vou chamar a polícia Por causa do inseto Eu vou chamar a polícia Por causa daquela mulher maluca Eu ouvi isso Não ouviste nada senhora Ah ok Ah ok Então pessoal esta foi uma piada Uma piada muito boa Porque não é uma piada muito boa É É Pessoal esta é a experiência que eu fiz a pouco Mas procura outra experiência para fazermos Não precisa disto Ops Então Deixa-te ir além do infinito Ops A outra experiência que eu vou chamar é A Lámina Saltitante do infinito Para vocês fazerem isso Vocês tem que atirar isto Façam o eixo Por sinal Banda Muitas pedras pulos Depois vocês pegam uma linha do infinito Ok Depois comem uma Depois cheguei Vocês dão grande assalto Depois demora um boi a cair Este é o ataque que eu chamo Ok pessoal Bara fazer a tua experiência Eu chamo Como é que eu vou chamar Eu vou chamar A A Furiosa Lámina de Infinito A Furiosa Lámina de Infinito E aí porquê? É ela isto Estás furioso Tu andas bueda rápido Simplesmente você pode fazer isto Tu andas bueda rápido Tu andas bueda rápido Não é bem furiosa Ou podia mudar o nome para O ataque de Lámina rápida Do infinito Não fica bem Mas é Isto de banana Isto não vale a pena Para nada Vamos fazer outro ataque Cozar mas não dá Acho que acabei de ter uma ideia Este vídeo vai ser só com a Lámina do Infinito Vai ser Eu chamo deste ataque A Borde O ataque da Borde A 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 Borde E depois mete-se de perder de vida, mas depois fica-se a bater e constrói Só não consegues constrói-lhe, este é o problema Com um avião não dá, ou não sei o que queiras dizer Lamina aérea do infinito Ya, isto não me fica bem É não isto que eu queria fazer Deixa-me só apagar isto, ok? Se vocês entram no avião, vocês fazem isto Se vocês entram no avião, vocês fazem isto Se vocês entram no avião, vocês fazem isto Estão descolando, estão a ver Depois simplesmente Muitem de lugar Escondem o seu assistindo, depois fazem isto E isto Eu sei que não há APs Eu sei que não há APs Ok 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 O que é que nós podemos usar mais pessoal? Seria fixe tipo, seria tipo A lamina Deve ser a tentupe A desempuxadora do infinito Seria bem fixe Mas só, mas como não dá para usar nenhuma dessas É Pessoal, eu acho que já fiz todas as experiências com o naio do infinito Mas vamos chegar ao nosso sexto final Mas vamos chegar ao nosso sexto final Vamos experimentar Ataques Com a lamina do infinito Em Zombies Onde é que está a lamina do infinito? Então, vamos colocar baú Isto também vai para o baú E depois E depois Nós vamos para aqui Aqui Comemos aqui Comemos aqui o baú Uma Duas Pois também E depois Pessoal, tem que atirar outra vez Onde é que está Aqui Queres que tocar 2 maletas Vamos meter todos os nossos ataques nos jumbis Vamos fazer aqui experiências, temos aqui um Vamos colocar o máximo só e vamos cimentar 5 segundos Já está pessoal, vamos fazer a nossa experiência com tudo o que há aqui Vamos lá começar, depois nós vamos acabar o vídeo Um caiu Outro caiu também Vamos lá cimentar o primeiro golpe Ai não, não dá para fazer Não dá para fazer o ataque da lamina jato O ataque da lamina jato pessoal não dá Mas sabemos que é OP, pelo menos isso Agora que eu penso, tipo, não dá para fazer, não dá para fazer partidas normais Vamos lá fazer É tão forte este ataque É tão forte este ataque Agora vou fazer a fúria infinita Ok pessoal, estes testes não correram bem pessoal Estes testes não correram bem A fúria infinita A fúria infinita, quer dizer A lamina aérea era simplesmente isto Atacar assim A borda do infinito também era boa Mas sinceramente o que eu gostei mais foi este aqui Olha o salto que dá E depois, tipo, dá grande salto Puto, olha-me só para isto, puto Olha-me só para isto Na minha opinião, o ataque mais forte é este Mas eu pensei, tipo, eu estou a pensar em fazer uma ganda coisa pessoal Para acabar o jogo Agora eu vou fazer o ataque mais forte Sempre Pessoal, nós vamos fazer Eu vou chamar este golpe do O golpe infinito O golpe da lamina do infinito Foxy Vader 22 Eu vou chamar isto porque Eu não vi ninguém a usar este golpe Este golpe que eu estou a fazer Mas é, mas primeiro, bora Aplicar isto E isto Bora, 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 bora Bora, bora Bora... Bora... Para... Espera o que? Pessoal, olhem só este golpe Destruir qualquer coisa, esse golpe é muito forte Pessoal, este golpe é do Fox Inventor 22, pessoal Este golpe é muito poderoso, muito poderoso, pessoal Então não se esqueça de deixar o poderoso like e se inscrever e compartilhar no vídeo Este foi o meu golpe favorito, o meu golpe favorito é Além do Infinito do Fox Inventor 22 Que é muito poderoso, ok? Então abraços e adeus!